Beleza pessoal, seja bem-vindo ao Clube do Passarinheiro, me chamo Hugo, vamos ao resultado aí então das últimas duas sexagens que eu fiz aí dos filhotes porofila carolense, tá? Você tem que entrar com o seu login, no caso aqui é o laboratório Amplinge, digitar a sua senha, né? Você vai ter acesso a opção, né? Como eu já falei, eu pago e faço a... imprimo online o resultado, tá? Não recebo por correio. Então eu só envio a carta de coleta pelo correio, assim que chega lá, leva de 10 dias úteis por aí, assim que chega lá em 24 horas já sai o resultado e aí eu venho aqui na homepage deles, entro com o meu login e senha de acesso e já tenho acesso aí, ó, ao resultado, ó, bem facinho mesmo, tá? Daí eu imprimo, ó, mais dois machinhos. Então esses dois filhotinhos de esporofila são machos, tá? E você pode estar imprimindo também o certificado, que aí vai o nome do pai, da mãe, né? Se você tiver já nome do filhote, você pode colocar também, vai a anilha do filhote, tá aí o certificado, bem facinho. Daí eu imprimo e show de bola, já tem o certificado. Antes era tudo pelo correio, né? Agora tem essas opções online aí, quando você paga lá, você vai pagar 25,90 por sexagem e existe pacotes que barateia mais a sexagem, né? Pacotes maiores. Então é bem fácil, pessoal. Tá aí, a gente tava curioso pra saber aí, eu também, né? A última ninhada de Carolense, se era macho, era um casalzinho, muita gente falou, ah, um casal e tal. Saiu dois machinhos aí. Tá aí a homepage, bem facinho. Quem quiser também pode chamar no chat ali do lado, ó, o pessoal do laboratório. Bem tranquilo. Vou mostrar pra vocês agora os filhotinhos, tá? Não esqueça de sempre no final do vídeo deixar aquele like e se inscrever no canal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.